Agora são exatamente 9 horas da manhã, tô indo fazer um treino ali na academia, treino de peito, chegando aqui na academia aqui, ó E é isso Rapaziada, saí do treino, vou criar umas paradas aqui pra fazer uma vitamina de banana e tal Tomando a vitamina aqui que eu já fiz de banana e tal, tá meio chuvoso aqui Falei buscar uma água ali na santa ali, que é uma fonte que tem aqui em Guaratuba E aqui não dá de beber água da torneira, cara, se você beber água da torneira você fica com virose Eu fiquei uns dias ruins aí Quer beber água da torneira, cara, imagine você ficar mal só porque você tomou água da torneira Então, quando não dá de ficar sem água, busquei um balãozão aqui de 10 litros No próximo vídeo eu tô pensando em trazer um vídeo reagindo As primeiras vezes que eu trabalhei na carreta Tem arquivo no Instagram e tem vídeo no YouTube também Um outro canal que eu tinha lá, só que eu perdi o acesso Daí, qualquer coisa, eu tento trazer um vídeo reagindo Vamos ter uma marmita aqui agora Pra almoçar Pra ter energia pra correr de noite Ignorem que eu tô de chinelo e meia aqui, cara Que eu moro aqui do lado A vida de personagem não é só dançar não e correr atrás da carreta Divertir? É Que aí eu tô me divertindo agora Ficou aquela aquelas coisas, mas eu preciso lavar o cabelo do fofão Já esfreguei tudo aqui por dentro, aqui, ó Com a buchinha aqui, ó Essa mãozinha de coco Isso aqui tava preto aqui, ó, na rigueira Tava preto Isso aqui é um EVA Junto com uma espuma Entendeu? Daí eu tô lavando aqui e agora eu vou lavar o cabelo Passei um Um buchinha aqui por dentro Que essa máscara é muito velha, essa máscara aqui Era a primeira máscara da empresa aqui Daí ela foi reformadinha e pá Agora eu vou lavar o cabelo A galera sempre pergunta, velho Como é que eu lavo o cabelo do fofão e tal Não tem muita frescura, não, ó Cacete Sabão de coco e já é Elvis Aqui, ó Já é Elvis Ó, o maciante tá ali, ó Aqui eu tô mostrando a realidade, hein, mesmo Sem filtro Eu só estendo o cabelão assim, ó E lava, tá ligado Segura aqui com o pé aí E boa Pra não ficar fedido e tal Depois você passa com o maciante Pra o negócio ficar cheirosinho Cabelo lavado Eu dei uma torcidinha Beleza Agora é só Desembaraçar o cabelo Nesse momento aqui agora Que como ele não tá veludado Ele tá molhado, ó Ele escorrega mais fácil E é mais fácil de Desembolar Que também é É dica utilitária Vai que tem outro fofão aí Vendo meus vídeos Depois a gente passa A poçãozinha mágica O cabelo aqui, ó Que vem na poção mágica Desembaraçei tudo o cabelo aqui Só passando a poção mágica Tira minhas fantasias da máquina aqui Fantasia do Naruto e tal Do fofão Vou estender agora Pra vocês gostarem Tipo assim, vocês pediram pra ver Como que é um dia a dia, né Eu tô mostrando aqui Realmente como que é um dia a dia Meu cabelo Agora eu vou ir pra casa Tô aqui arrumando a pedaleira Do fofão agora Tava arredondando aqui A espuma aqui, ó O outro ali tava estressado Com a espuma ali Boa, rapaziada Partiu trampar agora Levou de chavinho Bem chaves A gente tá chegando aqui No fundo da carreira Vou ver se eu consigo alguém pra gravar Eu na última volta Não vou conseguir trazer filmagem Durante o passeio Mas se eu arrumar alguém ali Eu... Eu trago o vídeo rodando a última volta Apresente-se Tem a minha e a palhachinha Sou o Ariel Geralmente sou o Homem Aranha E hoje estou estreando com o fofão Meu Instagram é o Homem Aranha.tm Apresente-se Aço Exército venezuelano Apresente-se Leozinho De Paula Passou Mário E eu estou usando máscara Exército brasileiro, venezuelano Aço Muito tempo Exército brasileiro Danada Estamos rodando aqui já Essa é a primeira volta Aqui Eu vou ver se eu consigo alguém Aqui pra gravar Rapaziadinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL